Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do Quebrando Gelo. Estamos ainda no beta da DLC 2, por enquanto tudo correndo como esperado, aparentemente nenhuma novidade e também nenhuma notícia a respeito de lançamento ou algo parecido, pelo menos por enquanto. Geralmente a Clay deixa aí umas três semanas, o beta, e depois lança alguma coisa. Não sei se vai funcionar da mesma forma com a DLC. Então, aqui nós temos, finalizamos aqui, isso aqui no episódio passado está pronto, é exatamente isso aqui que eu estava procurando. Só que é o seguinte, o próximo bicho que a gente vai trabalhar vai ser esse cidadão de bem aqui, o Bamult. Como a gente não vai utilizar o chão para plantar com ele, ele pode ser criado em um local mais agradável, que no caso é aqui, a gente pode criar ele aqui na base. Não precisa levar ele para lá. O que a gente precisa trazer para cá? A gente precisa trazer para cá, a plantação da pluma squash. Só que para cada bicho desse aqui são quatro pluma squash. Se tiver bem fertilizada, são duas. Então nós estamos falando de no mínimo, no melhor dos cenários, são 12 pluma squash por viveiro. Esse viveiro aqui está com 96? Nem está, está com 80. Então, no melhor dos cenários, seriam 12 pluma squash. E no pior dos cenários, seria o dobro. Seria 24 pluma squash para cada viveiro de Bamult. Vamos ver, deixa eu pensar. Como é que está a geração de energia? O hidrogênio está pingolando, hein? Não está aguentando, não. Agora que eu vi. Acabou a água? Não, né? Não, não acabou. Porra, eu estava com o hidrogênio sobrando e agora faltou? O que é que eu estou gastando de muita energia aqui? Acho que ainda... Ah, tá. É porque eu estava produzindo sem parar ainda aqui, ó. E deu o tímpano estourado aqui que eu vi. O que é que está com tanta pressão aqui? Eita, pomboia! 5 kg de dióxido de carbono. Entupiu aqui. Vamos fazer aqui uma saídinha. Para esse dióxido de carbono conseguir sair daqui que ele está preso. Só tinha uma carne de Bamult aqui guardada esse tempo todo. Deixa eu tirar o uso manual desse troço. Não, apesar que se eu tirar o uso manual daqui eles vão parar de trazer para cá, né? Melhor que esteja guardado pelo menos aqui. Pronto, aí o dióxido de carbono tem para onde ir agora. O que eu faço com esse hidrogênio? Apesar que também aqui eu abusei, né? Eu deixei ligado esse troço aqui o tempo inteiro e já tem 11 toneladas. Eu acho que é melhor trocar uma placa de pressão. Como é que adianta eu pôr uma placa de pressão aqui? Como é que eu vou ligar? Eu teria que puxar a automação para a placa de pressão. Vou desligar isso aqui por enquanto. Não está precisando mais tanto assim de produção. E aí a placa de pressão vai ser o que vai dar a funcionalidade da coisa. Colocar ela aqui. E aí eu posso puxar aqui, ó. Eles não vão alcançar esse bloco aqui, né? Tem alguma gambiarra que eu posso fazer aqui? Acho que é aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui, ó. Eu consigo plugar aqui, sem problema. Só que para isso eu tenho que dar a volta aqui por cima e descer aqui, ó. Na verdade... É, eu teria que pôr uma escada aqui, né? Só para fazer essa ligação. Aqui. Aí aqui, enquanto estiver abaixo de duas toneladas, que é o máximo, vai ficar ligado. Sabia que eu tinha que ter puxado o cabo da automação para fora aqui, mas eu não lembrava. Falhou. Falha no engano. É isso que deve estar gastando muita energia. Porque cada um desse aqui consome 120. Eles estão ligados desde quando eu fiz a ligação. Esse troço está funcionando. E aí, mano? Está preso, né? Olha o ass. Ass. Ele falou para falar como se fosse em inglês. Aí, eu não sei se ajuda muito, não. Ass. É ass? Está estranho. Aí, pronto. Ligou aqui. Certo? Eu vou deixar desligado por enquanto. Vou deixar acima. Tá? Porque eu tenho uma certa... Vou trazer para cá esse fertilizante. Vou mover para cá. Agora, a gente sabe que os duplicantes estão respeitando a quantidade, né? Olha lá. Está vendo? Antes, isso não acontecia, tá? Antigamente, eles pegavam todo o material e levavam de uma vez. Pronto. E aí, eu coloco aqui de novo. Assim, abaixo. Então, se agora ficar abaixo de duas toneladas, a produção de fertilizante vai voltar. De novo. A água aqui, o loop é infinito, né? Então, isso aqui é tudo sobra, tá? Eu estou produzindo fertilizante com sobra do esgoto. Eu não tenho mais nenhuma fonte de... E aqui esquentou tudo mesmo, ó. Não teve jeito. Mano, para de ficar usando fertilizante aí. Eu zé ruela. É... Aqui, ó. Como eu já fiz já a parte da tubulação... Eu poderia até fazer isso aqui, ó. Vou trocar. Vamos trocar. Não, vou trocar. Deixa assim. Deixa assim que... Eu não estou produzindo tanta energia ainda assim. E esse mapa não tem magma. Então, a gente não tem uma fonte duradoura e garantida de energia por um bom tempo. Caramba, não tem vulcão, né? Esse aqui é o quê mesmo? Uma rola de vapor. Tá. É... Ah, é verdade. Dá para ver pelo mapa, né? Ah, tem um vulcão de ouro. E mais três vezes eu desconhecido ainda. Mas tem um vulcão de ouro. Em algum lugar. Então, tem. Só não encontrei ainda. Então, o Bammoth... Ó, fechei aqui na hora certa, hein? Ó lá. O Bammoth, como eu falei, ele é uma criatura que a gente pode criar... Dá esse carvão aí. Dentro da base. Inclusive, é até aconselhável. Então, nós precisamos de chão de fábrica para ele. Dois, três... Aí, mais três desse aqui. Esse cabra aqui não precisa ficar dentro do viveiro dele. Então, aqui nós estamos falando de seis blocos. Aí, mais o crito em condo e o alimentador. Então, é seis, nove, dez de chão. De fábrica. O autocoletor, ele tem dez, não tem? Ele tem quatro por um lado. Quatro... Não, ele tem nove. E aí, a gente colocaria... O quê? A mamadeira? Com a mamadeira, a gente poderia aumentar a quantidade de Bammoth no... É, acho que ele vale a pena, viu? É muita carne. Estaríamos falando aqui, então, de um chão de fábrica de... Seis... Pior que eu ainda preciso fazer essa pesquisa aqui, ó. A fonte de criaturas. E pra fazer ela, eu preciso de... Disso aqui, ó. Aqui, ó. Planetário virtual. Eu acho que eu tenho... O suficiente pra fazer. A gente pode sair... É... Investigando, né? Tudo que aparece na frente. Aqui, ó. Olha lá, se eu sair investigando e inspecionando... Aí vai cair nesses... Vasear a armazenagem. Inspecionar. Aqui, ó. Inspecionar. O relógio não tem. Isso aqui não tem. Tá vendo? Vai soltando os bancos de dados e a gente consegue usar esses bancos de dados que tem no mapa pra... Aqui eu já inspecionei? Não. Aqui. Ok. Eu só não tenho o duplicante que faz essa pesquisa, mas agora eu vou ter. É o Douglas, né? Ele é o Douglas. Você não é o Douglas. Pode ser o Douglas. É o Douglas, né? Astronomia. Pronto. Na verdade, não é astronomia, não. É aqui, ó. Análise de dados. Astronomia é pra usar o telescópio. Eu acho que é 2 de tamanho. A mamadeira eu acho que é 2 de tamanho. De qualquer maneira, eu ainda não fiz a parte onde eu vou resfriar. Isso aqui. Isso aqui precisa ser resfriado por fora, né? Eu ia pegar essa área aqui, né? Já que eu comecei aqui. Podia transformar isso aqui numa área de resfriamento. Ó, eu tenho que inspecionar aqui. Investigar. Isso aqui não tem inspeção. Faria aqui um isolamento duplo, né? Que é mais que o necessário. E os duplicantes teriam acesso. Só que eu preciso isolar aqui, ó. E aí eu faço o acesso por aqui. Improviso. Uma área de resfriamento aqui, ó. Aqui tá começando a esquentar já. Ó, a parte de cima aqui já tá tudo quente. Ó, a temperatura corporal. Vai começar a diminuir agora a minha fonte de alimentação. Apesar que o Plume Squash tá dando conta, né? Só de Squash Fries, ó. Eu tô com 220 mil, ó. Calorias. 67 mil de carne seca. Tá indo bem. Eles tão indo bem. Não vou usar aqui, não. O ideal era ficar perto mesmo, né? Tem que ter um controle, um ajuste fino. Vou fazer aqui mesmo. Pelo visto, não vai sair nesse episódio esse viveiro de Balmute. Como é que tá a pesquisa? De 30 bancos de dados. Quantos tem aqui já, que eles trouxeram? Tem 15. Mas tem mais espalhado no mapa que eu meio que perdi acesso, né? Eu joguei no chão, mas não fui pegar. Aqui parece que eles pegaram tudo. Já tá tudo inspecionado. Se eu puxar pra cá, eu consigo inspecionar aqui? Não. E aqui? Consigo. É. Tem uns bancos de dados espalhados aí, sim. Que é o suficiente pra gente. Pelo menos aqui. Inicialmente. Então, seria assim, seria 6. Mais 3, 9. Mais o alimentador. O alimentador eu não vou colocar, tá? Em vez do alimentador eu vou usar... Deixa eu ver. Uma placa de pressão. É difícil colocar comida em alimentador. É bem chatinho. Fazer o chão com 15 também. Fazendo esse mesmo molde aqui, ó. 16 por 6. E aí dá 3 portas certinho de... Desmonta aqui, desmonta aqui. Não, essa porta tá... É, era o contrário. É a porta de cima. Nossa, o que eu fiz aqui, mano? Era, tava certo, cara. Era de cima pra baixo, né? Desmonta, desmonta. É um gênio. Desmonta aqui. Aqui. E aqui. É... Puxa aqui. 16. Dá aqui. 16. Dá aqui. É isso. Mesmo assim, esse bicho não vai ficar na temperatura correta, né? Ele vai esquentar a área, mas vai demorar um pouquinho. É aqui, ó. Pegar aqui nos mesmos moldes. Então... Tem que deixar um espacinho, caso precise de uma escada depois, né? Dosador. Ponto de soltura. Alimentador não vou colocar. Criter condo. E ainda sobra espaço ainda pra colocar outras coisas. Que eu julgar necessárias. E do lado de cá a gente faz o mesmo molde de lá, né? Três aqui. Ó, já pesquisou. Já 14 já de... Tem mais ainda. Preguiça de ir pro espaço, hein? Ó, aqui tem mais quatro. Eu tenho acesso lá. Ah, não tenho mais. Pera aí. Botei agora. Hum, faltou tirar aqui uma coisa ainda, hein? Faltou tirar daqui os ovos. Os ovos quebrados. Casca de ovo. Eu vou mandar a casca de ovo pra lá? Sim. Eu vou mandar pro mesmo lugar que a carne vai? Porque depois fica fácil eu tirar daqui e mandar pra outro lugar. Ó, o hidrogênio tá se mantendo agora. Um quilo ali, mais ou menos. Mesmo eu trazendo a casca de ovo pra cá, não tem problema que eu posso tirar ela daqui facilmente com um autocoletor, tá? Esses autocoletores aqui, eles têm... Eles conseguem alcançar a casca de ovo. Então trazer pra cá materiais e fazer uma ponte por aqui, não tem problema. Não perdi acesso ao plástico, não. Pior que perdi. Acho que quebrou o cabo, hein? Acho que... Hum, não quebrou. Tá tudo ligado aqui, ó. Ué. Eu quebrei... Ah, eu quebrei o cabo aqui, ó. Parabéns, Marcelo. Deixa eu ver o que tem na impressora. Malvavisco. Imprimir. Tava sem acesso ao plástico. Inclusive, seria legal trazer o plástico pra cá, né? Já troquei todas aqui pra aço. Ah, vamos focar nos bamut ali. Mas é que já tá pronto, né? É só isso aqui mesmo. Não tem segredo. Incubadora ligada em um temporizador. Ou sensor de ciclo. Nada mesmo, mas é só algo que ligue e desligue ele durante um período, né? E aqui as configurações são as mesmas. Poxa, eu preciso do mod de blueprint de volta. Não é nem pelas blueprint, mano. É pela fotinho. Aí, agora sim. Eu posso pôr um aqui e um aqui, ó. É que não preciso alimentar criaturas. Construção inacessível. Porque eles não colocaram o plástico aqui ainda. Tá bom. Então, tecnicamente, já estaria funcionando aqui, né? É só eu trazer os bamut pra cá. Teriam seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Esse aqui acabou de comer. Então, vai. Seis. Basicamente, é isso. Aí, eu repito aqui a mesma coisa, né? Esse aqui é o da carne. Que é o mais importante nesse viveiro. Então, essa carne... Ela engata aqui. Eles perderam o acesso de novo. Não, só não entregou os trajes. O pedido tá feito. Ah, tá. É verdade. Aí, ficou um pouquinho difícil, né, Marcelo? Aí, você não tá se ajudando. Eu tirei daqui o... O negócio pra arrumar os trajes. E eu não coloquei de volta. Bom, por enquanto, eu não vou pegar mais duplicantes. Então, eu vou trazer pra cá, que é o ponto mais próximo, né? Três de altura aqui, ó. Pequenos detalhes aí que... Tem que fazer mais um de altura, né? Pra ficar ruim de trabalhar a fábrica de traje. Vamos ver como é que era aqui o esquema. Seria... Essa aqui, né? Aqui. Entra com o trilho. Na verdade, poderia até entrar aqui direto, ó. Pode entrar aqui direto. É... Qual que é o problema de entrar aqui direto? Não é melhor, não. Só não ser que entre com uma ponte. Não, mesmo assim vai dar problema. Mesmo entrando com a ponte. Coloca pra cá mesmo. Pronto. Melhor. Aí, entra com a ponte aqui. Aí, aqui a gente coloca um... Um desse. E o retorno... Onde que era mesmo? É isso aqui. Ah, tá aqui, ó. É aqui. Aqui, sai fora. Este aqui, o que que é? Ah, é o que vinha lá de baixo trazendo as tranqueiras, né? Se precisar, deixa aqui também. Fóssil. Queria trazer diamante também, né? Vou colocar aqui. Ó, eles estão trazendo. Seja lá o que... Sei lá, sei lá por que subiu. Tá subindo alguma coisa aqui. O que que tá subindo aqui? É fóssil, né? Pode ser fóssil. Aí, diamante também, ó. Vai já ficar lá em cima, né? Na base. E aí, aqui já tá marcado pra coletar somente... Diamante. E fóssil. Diamante. E fóssil. Certo? Aí eu copio e colo. É... E aí eu faço uma limpeza manual aqui embaixo. Eles vão trazer tudo pra cá. Como tá no coletar somente. Apesar que as outras coisas eles vão levar lá pra cima direto com a mão, né? Peraí, é só eu... Peraí, pausa. Deixa eu tirar esses aqui, senão eles vão levar lá pra cima, pra base. Aqui, ó. Esses aqui. Pronto. Aí, mais fácil. Só que eles não conseguem descer ainda, né? Puxa aqui. Ó os trajes desgastados. Tudo aqui, ó. É... Eu tenho que colocar aqui um... Um alto coletor. Eu reclamei que tava demorando, né? Aí, ó. Toma, Marcelo. Aqui é a Atmotrage. 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 E aqui é reparar a Atmotrage infinitamente. Aí, pô. É... Eu só não configurei isso aqui, né? Vou tirar esse granito daqui. Vai me atrapalhar. Eles vão entregar manualmente aqui por enquanto, mas o Atmotrage, ele tem 200 quilos. Aqui, ó. Massa, 200 quilos, ó. Então, enquanto isso aqui estiver abaixo de 200 quilos, a saída fica verde. E aí, obrigatoriamente, tem que ter um traje aqui em cima aqui. Aí, quando ele tiver aqui em cima o traje, ele fecha essa saída e passa pro próximo. Pronto. É isso aqui, ó. É como eles estão sem tarefas, né? Eles estão pegando manualmente aqui os trajes. Mas já já estabiliza de novo e fica automático. É porque tá com entrega manual aqui, ó. O legal é aquele mod de No Main, No Delivery que eu uso. É por causa disso. A ideia dele é exatamente essa. É fazer esse meio de campo. E agora eles ganharam acesso de novo aqui. Ligar tudo isso aqui na eletricidade. Isso aqui é carne. Liga tudo aí. Aqui, o ponto de soltura é Bamine e Bamute. Bom, a ideia é que sempre tenha um Bamine aqui na incubadora. E aqui é o ovo e Bamine. E a gente trabalha também com 20% do ciclo. E a gente coloca um pouco antes daquele lá de baixo. 47%, tá bom. Aqui também vai sair carne, né? Nos mesmos moldes. Então eu preciso de um aqui. E esse trilho. Peraí que foi uma ponte aqui do nada. Esse trilho transportador, ele junta com esse aqui da carne. Tá, eles não estão se alimentando. Esses aqui. Por enquanto eu vou colocar o alimentador de criatura. Tá, vou colocar aqui por enquanto. Mas o ideal depois é que eu mude. Uma placa de pressão. O problema da placa de pressão é que os bichos vão pisar em cima. Eu acho que vai ter que ser no alimentador mesmo. O problema do alimentador é que eu tenho que ter a pluma squash disponível para o duplicante pegar com a mão. E do jeito que eu fiz aqui, não vai ter a pluma squash. Ela vai ficar parada aqui dentro. Os duplicantes não alcançam isso aqui. Só os autocoletor. Eu tenho que ter uma geladeira separada. Para colocar pluma squash. Mas por enquanto. Vai na mão, mano. Sai fora. Critter bundle. Sai fora. Sai fora. Sai fora. E sai fora. E aí esses daqui. Eles já tem que ser movimentados. Para cá, para baixo. Para a área de. De rescaldo. Rescaldo de babute. Os ovos a gente já sabe que vai vir por aqui. E vai soltar aqui. Tá. Então aqui é o ovo. E aqui. Liga aqui. Coletorzão padrão aqui. Tá. Esse cara aqui. Ele vai ter. Bamu. Tipa. Bamu. Aqui. Tem mais que vai cair aqui. Eu posso tirar também o caniço. Só por tirar. Só para não ficar aqui. Para mandar para outro lugar. Libra de caniço. E aí como já está aqui. Já está socando aqui. Pronto. Traz para cá. Continua trazendo os babute. Dessa forma. Então aqui. É carne. E esse aqui é carne também. E aí eu preciso de mais um. Esses de carne também levam a casca de ovo. É isso. O ideal era a casca de ovo vir para cá. Mas tudo bem. Vamos levar por enquanto para o lugar só. Está faltando energia, mano. Vou ter que aumentar a minha produção energética. Não é nem a produção energética. É a produção do hidrogênio. Está no limite. 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 É que eles estão usando muito a parte ali dos trajes. Se eu der uma segurada por enquanto. Vamos dar só a segurada aqui. O problema está sendo isso aqui. Estão usando demais isso aqui. E eu não tenho essa fonte energética confiável por enquanto. Por enquanto. Já já vai me dar louco. Eu vou cobrir o asteroide de painel solar. Aí eu quero ver. Esse asteroide não tem chuva de meteoro? Objeto desconhecido detectado. Eu acho que não tem, viu? Chuva de meteoro no asteroide. Porque até agora não caiu nada aqui, né? A princípio, né? A princípio. Por que o ovo não veio para cá? Ah, eu não cliquei em incubar. Bom, pronto. Temos o ovo de Bamine aí incubado também. E quedas com o tanche de eletricidade. É, eu expandi rápido, né? E não aumentei a produção de hidrogênio. Como eu tenho muita água, o ideal era eu focar no hidrogênio mesmo. Como eu sempre faço. Não tem por que eu ficar indo atrás de outras fontes de energia, mano. O hidrogênio é muito garantido. E muito fácil, né? De fazer. É que eu realmente cheguei no limite dessa produção de hidrogênio. Mas como a gente tem minério de urânio aqui. E a radiação. Ela é garantida. Ah, tá. Não é não. Ela é pesquisa espacial. É. Aqui no hidrogênio mesmo. Eles ainda estão pegando todos os materiais que eu mandei pegar. E trazendo para cá. E aí esse cara aqui está levando tudo lá para a base. Está tudo misturado. Por enquanto, diamante, né? Bastante diamante. Mas tem fóssil também misturado aqui. É que por enquanto eles estão trazendo mais diamante. Mas está caindo tudo aqui, ó. Diamante e fóssil. Já tem 9 toneladas de diamante e 13 toneladas de fóssil. E aí já fica disponível aqui na base. Muito mais fácil. Bom, o viveiro está pronto, tá? O viveiro é exatamente isso mesmo. É que eu nem preciso dar lâmpada. Esse cara aqui já está fazendo o serviço dele. Já está iluminando aqui as duas estações de trabalho. Eles estão, está vendo? Reclamando de temperatura corporal alta. Esses aqui estão apertados, ok? Vamos ver se um desses aqui morrer. Qual a idade desse aqui? Ele não vai fazer mais nada ali além de morrer. Ele está com 93 anos. Vamos atacar. Esse bicho dá muito trabalho para morrer? Deve dar, né? Ih! Coro macetoso. Vai cair a carne. Já pegaram. 13 quilos de carne. E levaram manualmente. Não tem problema. Bom, o viveiro desse bicho aqui é a mesma coisa, mano. É isso aqui. A gente... Ah, entregaram aqui, ó. A pluma squash. Só que eu estou colocando um quilo só, né? Acho que um quilo é pouco. Tem que colocar pelo menos quatro quilos, eu acho. E a temperatura da base no geral? Como é que está? É, a área da produção de oxigênio sempre ela esquenta mesmo. Não tem jeito. Mas o mapa ainda está muito frio no geralzão, né? O geralzão está bem frio. Bom, é isso. Vou finalizar esse episódio por aqui. O BAMUT está feito. Vamos resolver esse problema energético aí no próximo episódio. Expandir muito rápido. O consumo energético, né? Eu expandir. A gente dá um jeito nisso rápido no próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou. ! E aí A gente dá um jeito nisso. A gente dá um jeito nisso.